e aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar como está se tornando testa do beta do whatsapp para isso você vai entrar através do link que eu estou deixando na descrição ou pesquisando pelo whatsapp aí na play store então é aqui na página do whatsapp você tem a opção de instalar só que você vai descer aqui embaixo para estar se tornando testa do beta aqui você vai testar novos recursos antes que eles se tornem público antes que a empresa lance o aplicativo oficialmente as novas atualização então você vai clicar em aceitar clique em participar e vai aguardar alguns minutos para que a empresa libere para você também ser um testador beta do whatsapp bom galera eu atualizei a página aqui da do whatsapp e apareceu aqui que a inscrição beta está em andamento e pode levar alguns minutos eu vou aguardar aqui mais um pouco bom galera já apareceu que eu sou um testador beta e que eu já posso fazer a instalação da versão beta mas é se você notou eu estou instalando aqui do zero eu não estou com o whatsapp instalado no meu celular se caso você já tenha o whatsapp instalado você pode fazer o mesmo procedimento você não precisa é apagar o seu whatsapp você vai lá no whatsapp salva suas conversas e vem aqui e torne-se um testador beta eu vou começar aqui a instalação aceitar os termos e vou aguardar aqui o termo do da instalação o termo do download o meu whatsapp já foi instalado agora eu vou abrir e vai aparecer esta interface aqui eu vou clicar em concordar e continuar vou adicionar aqui o meu número de telefone que eu quero vincular ao whatsapp bom galera eu já inseri o meu número de telefone e foi enviado um código de verificação para o meu celular então eu já inseri o código já foi direcionada para esta página aqui de backup então como eu estava usando o whatsapp plus eu salvei as minhas mensagens e agora já foi encontrado as mensagens aqui o backup das mensagens vou clicar em restaurar caso você não tenha feito algum backup ele não vai aparecer esta tela está fazendo aqui a restauração das mensagens vou clicar em avançar avançar novamente já carregou a interface aqui do whatsapp eu achei que não demorou tanto porque é outra vez que eu testei demorou mais um pouco e aqui já está restaurando os arquivos de mídia que eu tinha salvado no whatsapp 3 então está restaurando aqui vai demorar um pouco só que as minhas mensagens já já foram restauradas então galera agora eu já posso estar testando aqui as funções do whatsapp antes que sejam lançadas oficialmente eu posso estar testando as novas atualizações que estarão disponíveis na versão beta então o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreva no canal e ative o sino de notificação está ok então nos vemos em um próximo vídeo até mais beleza fui